Mãe, eu te amo demais Mãe, eu te amo demais Mãe, eu te amo demais Mãe, oh mãe, eu te amo demais E quando eu crescer, vou te amar ainda mais Como é bom acordar e ouvir sua voz De manhã bem cedinha, me chamando baixinho Acorda filhinho, tá na hora da escola Seu amor me abençoa Mãe, você é tão boa Mãe, eu te amo demais Mãe, eu te amo demais Mãe, eu te amo demais Mãe, oh mãe, eu te amo demais E quando eu crescer, vou te amar ainda mais Eu não vou esquecer de te agradecer Pelo amor e cuidado Por estar do meu lado Pela dedicação, pela sua proteção Muito obrigado, mãe De todo o coração Mãe, eu te amo demais 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 Mãe, oh mãe, eu te amo demais E quando eu crescer, vou te amar ainda mais Quando eu crescer e estiver no meu ninho Vou falar pro meu filhinho como eu amo você E se não eu vou, como você me ensinou A viver essa vida bem vivida Amando sempre ao Senhor Amando sempre ao Senhor Mãe, eu te amo demais Mãe, eu te amo demais Mãe, eu te amo demais Mãe, oh mãe, eu te amo demais E quando eu crescer, vou te amar ainda mais Você é muito fofa Mãe, eu te amo demais 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 Mãe, oh mãe, eu te amo demais E quando eu crescer, vou te amar ainda mais Mãe, eu te amo demais Mãe, eu te amo demais Mãe, eu te amo demais Mãe, eu te amo demais